Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sou arquiteto. Eu conheci o portal da arquiteta durante um mini curso sobre Twinmotion aplicado ao ArcCAD. Foi um workshop na verdade. Eu gostei tanto que eu comecei um outro curso para atualização do AutoCAD, atualização do software, e ainda não terminei, mas a didática do professor é sensacional, são objetivos diretos. Eu estou gostando muito, muito, muito. Um curso limpo e tranquilo. E você faz no seu horário. Além disso, o portal da arquiteta não é só para cursos, ele abrange notícias, informações interessantíssimas para a profissão, para estudante, arquiteto, engenheiro, designer, curioso mesmo. Então, é um portal muito amplo, não só para cursos, mas é muito interessante. É algo que eu passei agora a frequentar diariamente o portal da arquiteta. Eu recomendo.